O humorista Paulo Gustavo passa por momentos difíceis na UTI, ele está entubado por conta do coronavírus e uma médica, gente, que é muito amiga do Paulo e do Tales, ela fez um post emocionante e conta qual foi a última frase dita pelo Paulo Gustavo antes dele ser entubado. Já, já eu conto pra vocês. Antes, eu sempre lembro o prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News Noir. Não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever, clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arrobajornalistafernandoborges, se inscrevendo aqui no canal, você sempre fica por dentro das últimas novidades. Matéria, gente, que foi publicada pelo site da revista Quem, está aí na tela pra vocês. A médica em questão é a Suzana Garcia, que é uma amiga pessoal e também diretora, e ela falou o seguinte, gente, que a última mensagem que o Paulo Gustavo disse pro marido, realmente é muito emocionante. Ela revela que, olha só, que antes do Paulo ser entubado, ele se despediu do marido, que tanto ama, e disse a seguinte frase, prestem atenção, hein, Te amo, já volto. Ou seja, o Paulo Gustavo já achava naquele momento que realmente ia conseguir se recuperar, na esperança muito grande de sair dessa. Te amo, já volto. Foi o que disse o Paulo Gustavo. Não esqueça de deixar seu comentário, de se inscrever no canal. Te encontro na próxima conexão. Tchau.